E hoje no Twitter, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre o projeto de lei que reserva 20% das vagas do Serviço Público Federal para os negros. A presidenta disse que não se pode ignorar que a cor da pele foi e infelizmente ainda é motivo de exclusão e de discriminação contra milhões de brasileiros. Disse ainda que é preciso superar as consequências do longo período de escravidão.